Você se rendeu aos meus costumes Soube controlar seu ciúme Que te fez pensar diferente O amor está muito presente em mim Você é tudo que sonhei Você deu bola e eu entreguei Neste animal de pele, alma, corpo e coração Saí desse mundo da desilusão E agora achei minha estrela perdida Sem você, meu mundo é tão triste É tudo balançado Na calabria eu não conto é mundo acabado Vocês são os amores da minha vida Quem tá feliz, solta o grito Você se rendeu Que te fez pensar diferente O amor está muito presente em mim Você é tudo que sonhei Você deu bola e eu entreguei Vem, vem, vem Neste amor de pele, alma, corpo e coração Saí desse mundo da desilusão E agora achei minha estrela perdida Sem você, meu mundo é tão triste Sem você, meu mundo é tão triste É tudo balançado Da calabria o corpo é muito acabado Você é o amor da minha vida Neste amor de pele, alma, corpo e coração Saí desse mundo da desilusão E agora achei minha estrela perdida Sem você, meu mundo é tão triste É tudo balançado Da calabria o corpo é muito acabado Vocês são os amores da minha vida Você, você, você é o amor da minha vida Você, você, você é o amor da minha vida Você, 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 você é o amor da minha vida